Quando a cidade toma para si a responsabilidade de pensar seus novos rumos, cria-se uma possibilidade real de mudanças. São Paulo já está mudando, e parte importante dessa transformação se dá através da ampla participação popular nas decisões da cidade, como a criação do novo Plano Diretor Estratégico. Uma ferramenta produzida de forma colaborativa, inclusiva e transparente, que permite que toda a sociedade seja ouvida e que todo o diálogo entre o poder público e a população se dê de igual para igual. Dessa forma, a cidade se torna maior e mais forte, passa a encarar seus desafios e problemas de frente, e, o mais importante, assume para si a responsabilidade e a oportunidade de construir um futuro mais justo e igualitário. O Plano Diretor reúne diversas instâncias de participação popular e mecanismos de interação entre a sociedade civil e o poder público. Esses dispositivos cuidam de questões práticas e urgentes da política urbana, como projetos de lei, planos regionais e de bairros, paisagismo e mobiliário urbano. A gestão desses mecanismos é feita de maneira horizontal e democrática, e toda a população pode acompanhar e gerir a criação e implementação da política urbana da cidade. Além disso, outros instrumentos de participação social, como as audiências públicas, iniciativas populares, plebiscitos e referendos, garantem que a produção da cidade e os rumos de seu desenvolvimento sejam decididos em conjunto com seus habitantes. Para assegurar a participação direta da população também nos planos orçamentários, será implementado o Sistema Municipal de Planejamento Urbano. Esse sistema contempla e reúne uma série de leis e mecanismos que permitem ao poder público uma melhor gestão e aplicação dos recursos responsáveis pelas transformações urbanas de São Paulo. Esses recursos serão geridos e aplicados através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O fundo será gerido por um conselho paritário, com o mesmo número de participantes da sociedade civil e também do poder público, e terá como principal fonte de arrecadação os recursos obtidos com a outorga onerosa, taxa do potencial construtivo da cidade. A transparência é o fio condutor dessas mudanças na cidade, e através de um sistema de monitoramento e informações implementado pelo plano diretor, todo cidadão poderá acompanhar a aplicação dos recursos em melhorias urbanas, como habitação social, áreas verdes, espaços livres e equipamentos sociais. Uma cidade feita para as pessoas e pelas pessoas. Onde todo cidadão se sinta incluído e responsável pela construção de um futuro melhor e menos desigual. São Paulo mais humana. São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano.